Música Reciclar se tornou uma atitude fundamental para a manutenção da saúde das pessoas e do planeta, tendo em conta a realidade atual. O aumento acelerado da população e também a industrialização tem causado um aumento na produção do lixo e uma das formas de reduzi-la e ter um ambiente limpo é apostar na reciclagem. Ou seja, pegar algo que não tem mais utilidade e transformá-lo novamente em matéria-prima. Isso é feito de várias maneiras. Esta jovem aproveita garrafas para fazer produtos de decoração, uma atitude que ela adotou em tempos da pandemia. Bom, já até fazia um ano que me comecei a fazer este trabalho na garrafa, era naquele tempo que eu comecei a pandemia, em meados de abril para mês de maio. Então, aquele tempo que me passava na casa, assim, tinha parado, tinha nada para fazer, vou começar a fazer pesquisas, onde é que lá uma comecei a dizer que queria não pintar. Contribuindo para a diminuição do lixo, a reciclagem ameniza também os impactos causados pelos resíduos no meio ambiente, como a poluição do solo, da água e do ar. Ela está ligada ao desenvolvimento sustentável que engloba não só o meio ambiente, mas também aspectos sociais e econômicos. A Jacira encontrou na reciclagem uma fonte de rendimento. Depois da pandemia, coisa bem-te a complicar, vou ficar desempregada, vou ficar muito com um fundo de rendimento. Não quero-te dar dinheiro suficiente para conseguir manter a vida, mas vou ficar desempregada, porque a grinha sempre está na trabalho. Dessa forma, quanto mais se recicla, mais se reaproveita e, consequentemente, menor é a necessidade de extrair novos materiais. A Gislene trabalha com a customização e reciclagem de roupas. Há 10 anos. Bem, tem uma parte importante de customização e reciclagem de vestuário, que é um área que me gosta de tchau. E, basicamente, o trabalho está resumindo, de tomar peças de clientes, uma peça que está estragada ou com um pequeno defeito, ou uma peça que, simplesmente, o cliente já usa de tchau, crê-la um visual diferente, um brilho, um modelo de estilo, e, então, usar a minha criatividade para fazer o que ela é. A indústria da moda enfrenta hoje desafios estruturantes, em especial por ser reconhecidamente grande consumidora e poluidora dos recursos naturais em todo o mundo. Quando eu comecei a estudar sobre moda sustentável, e, bem, eu chamo que a indústria da moda é poluente para a natureza, e dentro de mim fica com coisa. Nunca creio trabalho com coisa que é tão prejudicial com a natureza, e, ao mesmo tempo, nunca estou em cabeça de fazer outro trabalho, se não trabalha com roupa, trabalha com moda. Então, acaba de ser um alívio para mim, se a mansada trabalhava com coisa que ajudava o meio ambiente de alguma forma. Nunca te produzi lixo, faz o máximo possível para produzir o mínimo de lixo possível. Então, tudo o que eu quero de material é guardado e, depois, não te faz a produção de peças com o patchwork. Para se ter mais produtos reciclados no país, há que apostar na coleta seletiva, ou seja, a separação do lixo por material com o seu posterior destino para o reaproveitamento, defende este ambientalista. Eu acho que é um salto que a gente precisa dar. Nós conhecemos outras varagens, sabemos exatamente em que consiste a recolha seletiva e reciclagem. Não é? Uma complementa a outra. É preciso fazer recolha seletiva para podermos promover reciclagem também seletiva. Vidro, plástico, etc. Portanto, é um salto que precisamos dar. Eu acho que nem cá na praia, eu não conheço permonarizadamente a realidade das outras cidades, mais desenvolvidas do Cabo Verde, mas eu acho que é um salto que ainda precisamos dar. A reciclagem é um importante processo para a diminuição do lixo e da extração de recursos, porém, não é a única medida responsável por uma sociedade sustentável. Então, há que contribuir sempre com boas ações que fortificam a natureza.